Música Olá meninas, sejam bem vindas a mais um vídeo. Hoje, como podem ver, agora a ver esta minha imagem, é mesmo uma mudança visual. Eu já tinha dito no Facebook, na página do blog, que eu ia mudar de visual. E é verdade, mudei. Tenho aqui o resultado. Viram as imagens interiores, como eu tinha ficado a última vez que o arranjei. E podem ver que está realmente diferente. Tinha dito neste vídeo para vos mostrar uma mudança habitual, que não devem ter medo de arriscar. Tivem a apostar nas novas tendências. E é ótimo e faz super bem ao ego. Estou super feliz com o meu cabelinho, maravilhoso. Hoje está esticado, porque eu fui agora mesmo cortá-lo. E para ficar certinho e tudo, teve mesmo que ter esticado. Mas eu vou usá-lo ao natural, para os meus fracóis. E quando isso acontecer, eu posto uma fotografia no Instagram, posto no blog e na página do Facebook. Para acompanhar, então, esse lado, não se esqueçam de colocar um gosto na página do Facebook, subscreverem no blog e seguirem no Instagram. E agora vamos deixar imagens do look no total, da parte de trás, que está super fininho aqui atrás. E depois alonga aqui. Vamos deixar algumas imagens e espero que gostem. A porta também é ótimo mudar de visual. faz super bem. E eu mudei, porque já estava um pouco cansada daquela imagem. E estava mesmo a precisar. Afinal, é assim, mudei um pouco agora. A minha área era arte e eu leio a comunicação. Estou em mestrado. E tinha que ter, assim, um ar mais, estou investigada e mais diferente. E adorei o resultado mesmo. Estou mesmo super feliz. Ele também me super bonito. E até com o caracóis, porque quando eu cortei o meu cabelo molhado, e depois já tinha os meus caracóis, estava super giro. Mas depois teve que ser assim para ficar direitinho. Mas eu também gosto muito desse resultado. Espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que acharam da minha balança de visual. Se gostaram do vídeo, que ninguém não goste para mim. Se gostaram do meu tenteado de igual, que não gostaram de igual também. Não me importo. E pronto. Eu estou muito feliz. Peço mesmo desculpa para quem não gosta. E até o próximo vídeo. Beijinhos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.